Boa tarde amigos, hoje vou tentar fazer aqui um vídeo de como tirarmos os pés antigos e pormos uns novos. Já comecei aqui a tirar, já tirei numa e primeiro temos que começar por tirar o velho, para usarmos a mesma pala, mas usar o de pé que estava aqui estragado e é velho, já tem 10 anos e tal, para metermos uns novos iguais da Patos. Temos que ter cuidado para não nos cortarmos com a faca ou o X-Ato, eu prefiro esta faca, porque o X-Ato é muito mole, parte bom. E agora, já estão as duas, agora vou passar a lixa, vou passar a lixinha aqui nesta parte do... Uma pala de carbono não parte assim com duas tretas, agora se puserem assim no chão a bater, claro que podem parti-las. Isto tem 10 anos ou 12 anos e está nova. Isto está a ficar as duas lixadinhas, limpinhas. Já lavei a outra, vou-vos já mostrar a outra. Já passei por água, com jato para tirar o pó. Aqui cola-se a pala aos pés, aqui esta primeira é a parte de baixo do pé e podemos pôr bastante cola e veda ou sica, aquela borracha boa, que seja de marca boa. E aqui estou a usar um Daloctite super cola em gel, que demora mais um bocadinho a secar e é um gel, não escorre tanto. Deve-se pôr aqui nas extremidades, ou pôr depois na pala, mesmo na pontinha, ou dentro aqui da parte lateral, como eu estou aqui a fazer. Depois é o gosto de cada um, com a forma que achar que fique melhor. Atenção, não pôr muita super cola, porque ela depois escorre e fica aquele desbranquizado. Se quisermos pôr muita, depois nunca mais conseguimos escolar as palas dos pés. Se pusermos menos, mais tarde conseguimos tirar as palas dos pés. A parte, esta parte que precisa de ficar bem colada e pus a fita cola para ajustar bem. Aqui estão elas, já estão coladas, agora vou dar aqui um acabamento à pala para ficar mais bonita. Já está com os pés novos, estas. Chegamos a graixa preta. Tudo no mesmo sentido e desapareceram os riscos. Agora deixa secar. Tchau, tchau.